Vereador Rafael. Próximo inscrito, o vereador Bortola, da tribuna. Peço uma declaração de líder, presidente. Senhor presidente Adriano Bressan, senhoras e senhores vereadores, aqui nos assiste pela TV Câmara Canal 16 e pelas redes sociais. Quero trazer um tema hoje referente a um projeto de lei que, inclusive, estudamos no início desse ano, onde pegamos de exemplo diversos outros municípios, em especial no estado de Santa Catarina, e que diversas pessoas, diversas pessoas aqui do nosso município, nos encaminharam, querendo também que se fosse protocolado esse projeto de lei. E esse projeto de lei, ele versa sobre a criação de sanção de multa a quem for flagrado portando, transportando ou fazendo consumo de drogas em locais públicos do município. Então, essa iniciativa, ela parte, deu um boom nas redes sociais, viralizou, em especial no município de Balneário Camboriú, também foi feito em Porto Belo e Itapema, na qual o vereador Alexandre Chepa, do Progressistas, também teve essa iniciativa. A gente sabe das independências das esferas criminais, civil e administrativa, e se encontra o respaldo no âmbito municipal, mas especificamente na parte administrativa, onde aí o município atua no que couber de acordo com o artigo 30 dos incisos, primeiro e segundo, referente à questão da Constituição Federal. E aí, claro, impacta em diversos tipos de problemas, que causa hoje em dia pelo uso, pela venda, pelo transporte e a fabricação das drogas. Automaticamente vai ocasionar um freio no avanço da drogadição, protegendo, sim, os mais frágeis, as crianças, adolescentes, em especial, num âmbito escolar, vereador Zanquim, onde a gente tanto trouxe o ano passado uma questão de segurança escolar. Então, acho que cabe e vem acalhar muito essa legislação. E a gente sabe também que houve, nos últimos anos, uma flexibilização, em especial no ano passado, da jurisprudência dos tribunais superiores, referente ao porte, ao transporte, à posse, o uso de drogas na questão do uso pessoal. E essa pequena quantia ficou praticamente impune. Então, cabe a nós, aos municípios, sim, legislar de uma forma administrativa, mas legislar sobre esse assunto que é tão caro para nós, que a gente precisa proteger as crianças e os adolescentes que frequentam, enfim, a área escolar, que frequentam as ruas, que querem brincar tranquilamente nas ruas, e também que a gente evite, sim, em nosso município, esse tipo de situação, que a gente sabe que traz um transtorno não só para a pessoa que é usuária de drogas, mas, sim, para toda a sua família. Gera todo um transtorno que é imensurável, imensurável. Então, aqui, a gente traz esse assunto aqui, referente à proibição, não tem como proibir, mas, sim, a uma sanção de multa referente a esse assunto que é tão caro para nós. Enfim, um outro assunto que eu quero trazer aqui, e aí, vereador Bressan e presidente, eu quero trazer, eu quero buscar mais informações, porque me preocupa muito, mas eu lembro que o senhor, alguns dias atrás, falou, não sei se foi em tribuna, mas sobre isso nos bastidores, se, em algum momento, chegar alguma prova de assédio moral em cima de servidor público, eu vou trazer aqui nessa tribuna, porque ontem já vieram me falar alguma coisa. Mas como? Eu só estou alertando o governo municipal, aqui é um alerta, não estou apontando o dedo para ninguém, ainda, sem ter provas. Mas, se tiver algum assédio moral, não vai ser só nessa tribuna, vereador Scalco, que a gente vai vir, vai ser no Ministério Público também. Porque ano eleitoral, está todo mundo, um correndo para o lado, outro correndo para o outro, e está todo mundo apavorado, em especial o governo municipal. Mas quero ver, vocês são tão corajosos para ficar botando o dedo na cara de servidor público e ameaçando. É isso que eu quero ver. Então, assim, vamos com muita calma nesse ano, muita calma, porque o negócio não funciona assim. E não é só um grupo de servidor que me falou. Não é só específico da saúde, só específico da educação. É três, quatro grupos já. Então, assim, vamos ter muita cautela. Já deram até nome, mas como a gente não tem prova documental ainda, não é, vereador Bressan? Mas já estão levantando as informações. E assim que tiver, cuidem. E aqui eu faço um alerta. Cuidem, governo municipal, com os áudios que mandam. Cuidem, governo municipal, com as mensagens que mandam. Os senhores estão numa linha muito tênue, muito tênue. Vamos cuidar. Fica aqui o meu recado e um conselho de que esse ano nós consigamos atender os anseios da população caxiense. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Bortola.